Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus, chamar as nossas crianças para que venham aqui a frente, vamos orar com elas, chegaram todas? A Nicole não quer muito orar não, a Nicole quer mais bagunçar, está tudo certo, vamos nessa, faz parte, então o Davi vai orar primeiro e depois o João vai orar, tá bom? E eu me adoro, me apoio, muito obrigado por esse dia, das nossas crianças, quem vai cuidar da gente, vamos dizer, amém. Bendito Deus, muito obrigado por esse dia de hoje, abençoa a gente, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu hoje, abençoa a gente, abra a caminha para que aqueles não tem caminho, Senhor, que ainda não tem caminho para onde ir, que não tem onde morar, moradores de rua, Senhor, que o Senhor arranje um bom emprego para eles, para todas as famílias deles também, Senhor, muito obrigado por tudo, que o Senhor arranje uma boa casa para eles também, Senhor, boas famílias também, e bons filhos ou filhas, Senhor, muito obrigado por tudo e que ele tenha filhos muito bons, Senhor, ou filhos, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes da meditação dessa noite, eu queria compartilhar algo que eu acabei de receber notícia agora há pouco, na sexta-feira nós estivemos orando aqui, nós tivemos uma vigília de oração, nós estivemos orando pelos enfermos, dentre eles um amigo meu que estava muito mal, pastor Edson, lá de Teresópolis, está em São Gonçalo, ainda está em São Gonçalo internado, ele foi brincar na piscina, no retiro de casais da igreja dele, aí quando foi dar um mergulho, bateu com a cabeça no fundo da piscina, desacordou, bebeu água, foi parar em estado crítico no hospital e com deslocamento da C5 e da C6 da coluna. E a perspectiva melhor é que ele ficaria com os movimentos só do pescoço, mas que o risco de vida, risco de morte, era grandíssimo. A gente está em contato com a família dele e com alguns amigos que nós temos em comum e hoje agora, agora há pouco, ali embaixo, eu recebi um WhatsApp da Raquel, que é uma amiga nossa, dizendo que na terça-feira o Edson vai ter alta. Ele voltou os movimentos do braço, os braços já estão movimentando normalmente, as pernas ainda não se movimentam, a família já começou a fazer algumas adequações, saiu de onde morava com uma casa com acesso à cadeira de rodas, porque nesse primeiro momento ele vai precisar de uma cadeira de rodas. Toda adequação com relação à fralda, hipoglóis, essas coisas todas. Mas os médicos disseram que é possível que haja uma regeneração e que ele também volte a andar. Muita fisioterapia, muito trabalho. Mas para quem entrou no hospital com perspectiva mínima de vida e receber alta, então eu quero compartilhar esse motivo de gratidão, nós estivemos orando por ele aqui na sexta, eu orei com o Henrique, o Henrique está aí? Está lá embaixo, eu orei com o Henrique sobre isso, a gente teve um momento aqui das chamadas causas impossíveis, não é fazendo imitação à turma do lado de lá não, mas a gente fez um momento aqui de causas impossíveis, aquele que era só o mover de Deus e nós oramos pela vida do Edson e Deus tem reestabelecido a vida dele, eu quero dizer isso como testemunho, vale a pena orar, vale a pena interceder, não pense, não ache você que desista, que não vale mais a pena, que não tem mais jeito, não tem mais jeito para a gente, mas para Deus sempre tem jeito, vamos continuar intercedendo os seus planos, os seus desejos, os seus pedidos, continue colocando na direção do Senhor, ok? Bom, nós estamos na nossa campanha Juntos para que Muitos Cresçam e hoje nós vamos falar, já conversamos pela manhã, Berenice deu uma aula para nós aqui de manhã e se eu soubesse eu pedi para ela pregar de noite de novo, mas enfim, devagar sempre, vamos de pouquinho em pouquinho para não assustar. E hoje então nós vamos voltar a esse tema, chamar-te para servir e eu quero meditar nessa palavra, meditar nesse tema a partir do livro de Ezequiel, livro de Ezequiel capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 8, Ezequiel 2, 1 a 8, Ezequiel capítulo 2, 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor, ele me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé e ouvi aquele que me falava, ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim, até hoje eles e seus antepassados tem se revoltado contra mim, o povo a quem vou enviá-lo é o bichinari rebelde, diga-lhe assim diz o soberano e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela, e você filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras, não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros e que você viva entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, mas você filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Vamos orar mais uma vez? Santo e bendito Deus, Pai amado, obrigado Senhor porque nós já louvamos ao teu nome, obrigado porque já fomos conduzidos até o teu trono da graça, mediante as músicas que cantamos, e obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de declarar aqui que nós somos teu, que tudo a ti pertence, nós tivemos a honra e alegria de cantar aqui que nós queremos ir até o Senhor e dizer para o Senhor, nós estamos aqui prontos para te servir, portanto Senhor nos conduza, nos leve, nos direcione, e que seja Senhor a tua voz a nos guiar, a nos falar, a nos incomodar, nos impulsionar, que seja assim Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Nós fomos criados para adorar a Deus, Deus quando nos criou, nos criou para a adoração a Ele, e nós fomos criados para adorar a Deus, e fazemos isso de muitas maneiras, de muitos jeitos, de muitas formas, há muitas formas de você exercer, mostrar a sua adoração a Deus. E eu penso que uma das formas, e na minha concepção, uma das melhores formas de dar glórias a Deus, de glorificar a Deus, é quando o nosso amor a Ele transborda em atitudes de amor e serviço ao próximo. Nós glorificamos a Deus quando nós temos a consciência de que Ele nos encheu com o seu amor, com a sua graça, e que Ele nos encheu a tal ponto de que não nos resta a outra forma, se não darmos ao outro o mesmo privilégio que tivemos. Experimentamos da graça, experimentamos do amor dEle, pois então agora nós respondemos a esse amor, e respondemos de forma prática, dando ao outro, em atos de serviço, para que Deus seja glorificado nos meus atos, nos meus gestos, nos meus serviços, e também na vida do outro que está experimentando aquilo que estamos dando. Portanto, eu quero nessa noite falar sobre isso, sobre esse gesto de glorificar a Deus, em atos de serviço, servir para glorificar a Deus, e dizer isso num tempo que a gente vive bem difícil. A gente está vivendo um tempo onde a cultura nos bombardeia dizendo que a gente precisa servir a nós mesmos, que o objetivo da vida é você se saciar, que o objetivo da vida é você se satisfazer, o objetivo da vida é buscar o seu próprio prazer, o objetivo da vida é viver sem sentir dor, o objetivo da vida é fazer com que no fundo, no final das contas, se você está bem, se você está satisfeito, se valeu a pena para você, o resto que se lasque, o resto que se dane. Você estando satisfeito, isso é o que importa. Mas no ato de serviço, quando a gente quer glorificar a Deus nos nossos atos de serviço, o que importa é o outro. O importante é como o outro reage, como o outro se sente, como é que o outro percebe, e qual é a necessidade do outro para que eu também me coloque disponível a ele. E aqui a gente encontra um homem chamado Ezequiel. Ezequiel, para mim, é um dos modelos de alguém que foi chamado para servir. E é interessante que Ezequiel, ele é um sacerdote enquanto chamado, enquanto vida, enquanto profissão, ou atributo, função. Ezequiel, ele é sacerdote, e o sacerdote tinha um negócio bem interessante. O sacerdote era aquele mediador entre Deus e o homem. O sacerdote era o responsável religioso por uma nação, e o sacerdote é quem tinha a autoridade de fazer com que, usando ele próprio, desse a você a possibilidade do perdão. Então, você que está vivendo uma vida de pecado, precisa do perdão do Senhor, você ia até o local do sacerdote, o sacerdote acolhia aquilo que eram as suas queixas, fazia o processo do holocausto, entregava-se para Deus, e Deus, então, derramava o perdão na mão do sacerdote, o sacerdote, então, dava a você. O sacerdote, então, nessa cultura, era alguém privilegiado. O sacerdote era alguém que tinha sua prerrogativa, era uma autoridade, era alguém que gozava de certos privilégios por ser um sacerdote. Mas aí diz o texto que nós estamos tomando por base, Ezequiel 2, Ezequiel 2 e Ezequiel 3, que Deus olha por Ezequiel e fala assim, Ezequiel, eu vou te chamar para um outro negócio. Eu vou te chamar para uma outra parada. Eu vou te chamar para servir de um outro jeito. E qual é o jeito, Senhor? Disse Ezequiel. O jeito é agora você vai ser profeta. E é uma distância larga, imensa, entre sacerdote e profeta. Enquanto o sacerdote tinha alguns privilégios, o profeta era aquele cara que ia lá na casa do outro, na terra do outro, na família do outro, e falava contra o outro, de certa forma, dizendo, olha, você está em pecado, você precisa se arrepender, senão você vai para o inferno. E aí imagina alguém que está, por exemplo, na prerrogativa de falar com Deus, de ter uma relação com Deus, agora eu tenho uma relação com o próximo. O chamado de Deus, no sentido de Ezequiel, era o chamado, no olhar humano, bem desanimador. Porque Deus ainda diz para Ezequiel como é que era a nação em que ele ia. A gente leu aqui agora. Não é uma nação legal, bacana. Nação que, pô, vai valer a pena, a pessoa vai chegar lá, vai me abraçar. Não, diz o texto que a nação era a nação que não gostava, que não queria, era uma nação rebelde, era uma nação que não tinha vontade de ouvir a voz de Deus, era uma nação completamente diferente. E eu fico imaginando a gente quando é chamado para fazer alguma coisa. E aí a gente é chamado para trabalhar alguma coisa, a gente fala assim, não, mas o que eu ganho com isso aí? No final das contas, vai ter o que aí como retorno? Eu sempre me lembro do pessoal que quer trabalhar no conto de casais. E aí a frase que o pastor Lúcio usa é assim, trabalha muito, dorme pouco, e ainda trabalha para fazer, ainda paga para fazer. É bem estimulante. Vamos fazer um negócio? Vamos trabalhar? Vamos. Vai trabalhar muito, vai dormir quase pouco, você ainda vai pagar para fazer isso. O Deus aqui, chamando Ezequiel, é mais ou menos isso. Ezequiel, você vai trabalhar muito, você vai ralar um bocado, e é o seguinte, você ainda vai ser feliz. Você ainda vai ficar feliz e contente por estar fazendo o que está fazendo. E Ezequiel topa essa parada. Ezequiel abre mão de ser um sacerdote para se tornar profeta. Ezequiel abre mão disso porque entende que esse era o chamado de Deus. Chamado de Deus para algo. Chamado de Deus para servir a uma nação. E eu penso, irmãos, que a cada dia, a cada instante, Deus faz esse chamado a nós. E aonde quer que você esteja, nós ouvimos aqui o José falando que foi chamado há 40 e tantos anos atrás para ouvir o Evangelho, aceitar o Evangelho. E na hora que aceita o Evangelho, Deus lhe chama para alguma coisa, para servir. Ato de serviço. Deus não nos trouxe a salvação para que agora a gente ficasse simplesmente gozando dos privilégios de sentar no banco com o ar-condicionado e viver de luz. Ou viver esperando simplesmente a morte chegar para ir para o céu. Deus, quando nos redime, quando Ele nos traz para a presença dEle, quando Ele nos dá a salvação mediante a sua graça, Ele também espera que a gente viva esse reflexo da graça dEle, ministrando aos outros aquilo que experimentamos dEle. Eu quero nessa noite, então, olhar para o Ezequiel, olhar para esse homem e olhar para algumas realidades que esse homem viveu e algumas realidades que nós podemos viver enquanto aqueles que querem viver o chamado ao serviço. Deus convoca a cada um de nós para servir. Deus nos convoca. Deus nos chama. Eu não sei o que você está fazendo, o que você deixou de fazer, o que você pretende fazer. Eu sei de uma coisa. Deus, a cada dia, a cada instante, nos convoca, nos chama para o serviço. Para o serviço, porque demonstra que nós fomos impactados pela glória do Senhor, pelo poder do Senhor, fomos impactados pelo amor de Deus e isso gera em nós uma necessidade de ir em direção ao outro e se colocar disponível ao outro para servir e ser de alguma ajuda, de algum auxílio para a vida do outro. Bom, então, olhando para Ezequiel, olhando para a realidade de Ezequiel, o que nós encontramos? Primeira realidade, é quem nós somos. O Ezequiel, o texto vai dizer, logo no capítulo, no versículo primeiro do capítulo 2, Deus trata a Ezequiel como filho do homem. E essa expressão, filho do homem, se você tiver aí a oportunidade, o privilégio de ler o livro todo de Ezequiel, você vai ver que essa expressão se repete muitíssimas vezes. Essa expressão, filho do homem, é um termo traduzido por criatura humana. Ou então, aquele que serve. O filho do homem, Deus olhando para Ezequiel, dizendo, Ezequiel, você vai trazer uma mensagem maravilhosa, você vai ser o homem que vai levar a minha mensagem, você vai ser profeta numa nação, você vai trazer a prerrogativa de falar em meu nome, você vai ser o homem que vai demonstrar aos outros aquilo que eu quero, desejo para aquela nação, mas lembra de uma coisa, você é filho do homem, você é criatura humana, você foi chamado para servir, e todos os privilégios que você tem, você terá enquanto profeta, lembre-se de uma coisa, você só tem porque eu lhe dei, porque você é filho do homem, você é criatura humana, você é aquele que serve. E eu penso, irmãos, que isso nos liberta. Saber que nós fomos chamados, nos liberta, saber que nós fomos chamados, e que nós somos criatura humana, saber que nós somos aqueles que estão simplesmente levando algo de Deus para a vida de alguém, isso nos liberta, por exemplo, para o nosso egocentrismo, essa necessidade de satisfação própria, de achar que a honra é minha, o orgulho é meu, eu é que tenho essa prerrogativa, essa autoridade. Saber que nós somos filhos do homem, criatura humana, nos liberta, por exemplo, do perfeccionismo. O pensador do Eclesiastes, ele vai dizer algo muito interessante, Eclesiastes 11, verso 4, ele vai dizer o seguinte, quem observa o vento, não plantará, e quem olha para as nuvens, não colherá. A gente fica parado ali, esperando o seguinte, não deixa eu ficar bom, deixa eu ser perfeito, deixa eu estar totalmente preparado, para então eu poder servir, para então eu poder auxiliar alguém, para então eu ser benção na vida de alguém, mas eu preciso antes ficar muito preparado, muito tempo. E eu conheço muita gente boa, muita gente boa, muita gente que abençoaria muitas pessoas, mas estão na perspectiva do perfeccionismo. Estão ali esperando, eu preciso de um momento, que seja aquele momento. E aí o tempo vai passando, e você vai perdendo esse privilégio. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que Deus nos chamou para servir. O chamado dele foi para servir. E Deus nos chamou para servir de diversas formas, mas com a consciência clara de quem nós somos. É por isso que o apóstolo Paulo usa duas expressões, que eu acho tremenda. Primeiro ele vai dizer que nós temos um belo tesouro, mas o vaso é de barro. Tesouro é belo. Tesouro é sem valor. Porque é de tão grande valor, que não consegue estimar o valor. Você tem algo tremendo em você, mas você é barro. Você é apenas o condutor, apenas o recipiente. Portanto, não fique você achando que você é alguma coisa, porque você tem o tesouro. O tesouro é inigualável, mas a condução em você é porque você é barro. E só sendo barro, para que a gente de fato tenha sentido. Só sendo barro, porque diz a palavra de Deus, que o barro, aquele que é oleiro, molda. Aquele que é oleiro vai transformando, vai ajeitando, vai colocando da forma como ele quer. E aí a gente vai olhando para os nossos atos de serviço, e a gente vai sendo moldado por Deus, e a gente vai trabalhando, e a gente vai se adequando à realidade dele. E no momento que a gente vai se adequando à realidade dele, a gente vai de fato, de fato, vivendo essa realidade de barro. Porque vale a pena ser barro. É maravilhoso ter essa expectativa de que a condução é dele, porque o tesouro é dele. Nós apresentamos o tesouro ao outro, nos nossos gestos, nas nossas ações, mas o tesouro pertence ao nosso pai. Portanto, a primeira realidade que eu queria colocar para você nessa noite, é que Deus te chamou. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para se colocar como servo e servir. Mas Deus te chamou com a certeza de que nós temos que ter a consciência de quem nós somos. Nós somos filhos do homem. Nós somos criatura humana. Nós somos aquele que serve. Nós somos pessoas que se preocupam tão somente em viver essa realidade. E é bom que a gente vive essa realidade. Eu gosto muito daquele momento em que Deus, na figura de Jesus, passa por Levi na coletoria. E aí ele passa por Levi na coletoria, ele olha por Levi e fala assim, vem, segue-me. Não tem explicação do que fazer, quanto tempo vai durar, não tem um contrato para assinar, para dizer, olha, como é que é os prerrogativos, o que vale, o que não vale a pena, os prós e os contras, os créditos e os débitos. Não tem. Tem uma expressão de Jesus, vem, segue-me. E aí o que é que Levi faz? Seguiu. É isso que o senhor quer? Eu vou fazer isso. Levi segue e Levi segue. Em obediência ao chamamento de Jesus, Levi segue. O que Deus espera de nós é isso. É viver essa realidade. Nós somos esses aí, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com muita coisa a melhorar, com muita coisa a aprender, com muita coisa a se reorganizar, se reeducar, com muitas coisas. Porque nós somos criatura humana. Nós somos filhos do homem. Nós somos gente que foi chamado para servir. E aí Deus vai adequando a gente. Deus vai trabalhando na gente. Deus vai nos moldando. Assim como mundou Ezequiel. Ezequiel é um homem que vai fazer o que vai fazer, mas Deus vai trabalhando no coração de Ezequiel, para que a cada dia Ezequiel entendesse. Você é filho do homem. Você foi chamado, mas você é filho do homem. Mas além disso, uma segunda realidade que eu gostaria de destacar, olhando para Ezequiel, é que há uma realidade que são aqueles a quem servimos. A gente sabe quem a gente é. Mas é necessário que a gente também tenha consciência de quem são aqueles a quem servimos. E Deus deixa claro que tipo de gente Ezequiel ia trabalhar. Deus deixa claro quem era o povo a quem Ezequiel ia colocar os seus atos de serviço. Deus disse para ele, filho do homem, vou enviá-lo para os israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado, é rebelde, assim diz o Senhor. Deus está dizendo para Ezequiel, olha Ezequiel, você precisa ter consciência que você vai lidar com gente variada. Com todo tipo de gente possível. Você vai lidar com gente insubmissa, com gente dura, com gente má, com gente traiçoeira, com gente contaminada pelo pecado. Você vai lidar com gente difícil. Mas eu imagino que no meio do povo, da nação, tinha gente boa, eu imagino. E tinha lá um outro lá que se salvava ali no meio do negócio. Mas de qualquer forma, Deus deixa claro para Ezequiel, quem é a gente, quem são as pessoas que Ezequiel vai trabalhar. E eu penso, irmãos, que essa deveria ser a nossa consciência. Mais e mais, essa consciência de quem nós vamos servir, deveria nos encorajar a viver essa verdade pensando que de fato vai valer a pena. Eu não sei a quem eu vou colocar, me colocar à disposição. Que tipo de gente será essa? Mas vai valer a pena. Eu não sei para quem eu vou me colocar disponível para servir. Eu não sei quem eu vou alcançar com o meu gesto de serviço. Mas vai valer a pena. Eu não sei que tipo de pessoas a gente vai encontrar no meio do caminho. Se vale ou se não vale a pena. Pessoas que merecem o que não merecem. Aliás, seria muito fácil servir só quem a gente merece. Seria muito fácil servir só quem merece. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Pastor Lúcio não gosta quando eu falo assim não, mas eu vou repetir categoricamente. Jesus, ele serviu lavando os pés dos doze. Está certo? E o pé do Judas estava junto. Está certo? E qual era o pé mais sujo? Quem era o pé mais sujo? Do Judas, é claro. Eu tenho certeza disso. Eu não estava lá. Mas eu tenho certeza que o pé do Judas era o pior. Era o mais sujo, era o com frieira, era cheio de calo, joanete, unha grande, cheio de a dia, terra no meio da unha. Chega, né? Tá bom. Já entenderam o que eu quis dizer. Eu penso, irmãos, que se a gente se colocasse tão somente disponível para quem merece, sabe quem a gente ia servir de fato? A gente ia servir a gente mesmo. Porque a gente acha que a gente é alguma coisa. Lembra que a gente acha que a gente não é criatura humana? Não, eu não sou filho do homem, vocês é que são. Eu não, eu sou muito melhor do que isso. Então, se eu acho que eu sou muito melhor do que isso, então eu sirvo somente a quem? Eu sirvo a mim mesmo. Deus chama Ezequiel e diz, Ezequiel, é o seguinte, Ezequiel, você vai servir a um povo e esse povo não é lá um povo muito legal, mas você vai lá se colocar disponível para servir. Eu gosto muito dessa expressão lá da sermão do Lava Pés, porque no ato de servir de Jesus, há incompreensão humana. Jesus vai se lavar os pés de Pedro, por exemplo, o que que Pedro diz para Jesus? Vai lavar o Senhor os meus pés? Não vai lavar, não. Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo, meu irmão. Pedro não está compreendendo a atitude daquele que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas que se coloca como servo, e se colocou como servo para servir a um povo. E a um povo que muitas vezes foi um povo injusto, um povo ingrato, mas Jesus se colocou disponível. E aí eu fiquei imaginando na minha cabeça os amigos de Ezequiel. Imagina Ezequiel chegando na roda dos amigos e falou assim, ó, Deus me chamou para um negócio muito legal. É mesmo, Ezequiel? Pô, sacerdote melhor do que sacerdote é o quê? É um profeta. Como assim, Ezequiel? Vai ser profeta? Não, e o detalhe, é o profeta lá na nação de Israel. Você está louco, Ezequiel. Você vai num povo que é, Deus já falou, como é que é o povo? O povo é ruim, de cabeça dura, é um povo obstinado, inclusive Deus já me deu a planta todinha de como é que vai ser esse povo. Mas eu vou lá. E eu fico imaginando o pessoal ao lado falando assim, você está louco. Eu estava muito tentado a passar pela 50ª vez o vídeo do Wendel aqui. É porque a gente já viu esse vídeo, vamos botar em legenda agora em inglês e japonês. Mas é interessante que o Wendel, quem ainda não viu o vídeo do Wendel aqui, levanta a mão, só para eu saber se tem alguém que não viu ainda. Persir, depois você manda pelo WhatsApp o vídeo do Wendel para esse povo aí. O Wendel, o Wendel, foi um homem que foi resgatado das ruas e das drogas aqui em nossa igreja cerca de 5 anos mais ou menos atrás, 5, 6 anos atrás. O Wendel vivia aqui nas Redondezas e ficou sabendo do projeto que a gente tem aqui as terças-feiras. Veio no projeto, comeu, tomou banho e aí bateu um papo com o Caio e o Caio então disse que poderia arrumar uma casa de recuperação para o Wendel. O Wendel topou a ideia, cumpriu os requisitos que a gente pede para que alguém, a gente envia alguém para o centro de recuperação. Ele cumpriu todas as exigências e foi. Foi, ficou o tempo lá no Abas, lá no Vale das Pedrinhas em Magé. É Magé? Magé, né? Guapi. Guapi. Em Guapi. E aí ficou o tempo que tinha que ficar, saiu. Eu lembro que às vezes a gente ficava aqui na igreja e ele vinha a ele com a sacola, com a cesta de cocada porque ele vendia a cocada e a cocada era maravilhosa, mas a gente comprava para ajudar porque também era gostosa a cocada. E aí ele vinha e vendia a cocada, ele vinha aqui abençoar, mas vinha aqui para ser abençoado. O Wendel era assim. E aí o Wendel hoje é um homem casado, mora no Alto da Boa Vista, congrega na igreja Nova Vida lá do Alto da Boa Vista. O Wendel foi transformado. Mas por que que eu estou falando do Wendel? Porque era um trabalho pouco provável. Lidar com moradores de rua, por exemplo, é um trabalho que poucos querem. Irmãos, eu confesso, vou abrir meu coração, cheira mal mesmo. Às vezes a gente entra lá e o negócio é ruim. E aí você respira fundo, você aprende a fazer apneia. Você aprende lá na terça-feira. Porque o negócio é difícil, não é simples. Agora, Deus nos chamou para atos de serviço. E para gente que talvez, na sua grande maioria, porque nós também não merecemos, gente que não merece. Mas Deus nos chamou para servir aqueles, inclusive, que não merecem. E essa realidade precisa estar em nosso coração. A tarefa de servir já não é fácil. Nessas circunstâncias, ainda pior. Mas Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir porque sabe quem nós somos. E Deus nos chamou para servir porque sabe que nós vamos em direção ao outro. Porque é isso que Ele quer de nós, se colocar disponível ao outro. E pode ser que o outro seja um outro muito legal, mas pode ser que não seja tão legal assim. Pode ser que o outro seja alguém que valeu a pena, mas pode ser que não seja alguém que valeu a pena. Pode ser que é aquele que no futuro pode até dar um retorno, mas pode ser muitas vezes que esse alguém não dará retorno nenhum. Mas Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para nos colocarmos em prol do outro em serviço. E de novo, vou repetir. Deus nos colocou, nos chamou para isso porque nós entendemos, nós somos impactados pela graça, pela glória dEle e o resultado disso é transbordar um outro em atos e gestos de serviço em amor por aquilo que Ele fez por nós. Portanto, irmãos, essa segunda realidade eu queria destacar para você. Quem é o povo a quem você vai servir? E digo mais, fique feliz com esse povo. Fique feliz com os seus atos de serviço inclusive por aqueles que não merecem. Fique feliz por isso. Terceira realidade é como nós vamos medir o resultado do nosso serviço. Porque eu penso assim, quando chamam a gente para algum trabalho, a gente depois que cumpre o trabalho, a gente quer saber do resultado do trabalho. A gente quer saber se valeu a pena, se não valeu a pena, se foi produtivo, se não foi produtivo. A gente vai estar na próxima sábado na festa na roça. A gente vai passar a tarde inteira aí, amanhã e a tarde aí, muita gente trabalhando com as barracas e tudo mais. E aí eu vou estar lá de novo lá no hambúrguer. Eu saio daqui o hambúrguer. Eu saio daqui com aquele cheiro gostoso de hambúrguer com bacon, queijo, cebola. É uma delícia. A roupa em casa, você tira a camisa, ela fica em pé, de tanta gordura que ela fica. É um negócio maravilhoso. Aliás, eu e Percy, estamos sofrendo juntos, não é, Percy? Estamos juntos, não é, irmão? E aí, a gente trabalha, a gente vai trabalhar, a gente trabalhou na feira, por exemplo, a gente termina a feira, pergunta o que a gente faz, qual é? Pô, valeu a pena? Foi bom? Deu resultado? Foi quanto? Ganhou, não ganhou? Quanto nós arrecadamos? Faz parte de nós essa realidade. Mas, se tratando de serviço, a gente não mede assim. Deus olha para o Ezequiel e fala assim, Ezequiel, quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Verso 5. Verso número 7. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O que Deus estava falando para Ezequiel? Ezequiel, pode ser que você fale e ninguém ouça. Pode ser que no ato de servir, ministrar a palavra do Senhor para aqueles que são corações endurecidos, ninguém dê atenção. Pode ser. Pode ser que você vai falar, falar, falar e no final alguém vai dizer assim, não ouvi nada do que você disse. Pode ser que você fale, simplesmente fechem a porta na sua cara. Pode ser. Você corre esse risco de no ato de serviço se colocar diante de alguém e alguém não está querendo experimentar do seu ato de serviço. Pode ser. Mas aí o verso 8 diz assim, mas você, filho do homem, ouça o que eu digo. Não seja rebelde como aquela nação. O que é que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, eu não quero que você meça os seus resultados se alguém ouviu ou se não alguém ouviu. O que eu espero de você é fidelidade à mensagem. O que eu espero de você é que você seja fiel ao chamado. O que eu espero de você, Ezequiel, é que você cumpra o chamado. Nós, como somos chamados para servir, todos nós fomos chamados para servir, nós não fomos chamados para ficar medindo, para ficar mensurando, para ficar colocando na tabela o que a gente ganhou, o que a gente perdeu. Nós não fomos chamados para ficar olhando para o que foi produzido, para saber se valeu ou se não valeu a pena. O que vai fazer sentido para nós, para a nossa vida e para a nossa história, para glorificar a Deus, é o quanto nós somos fiéis com o chamado que Ele proporcionou para nós. É olhar para a realidade do que Deus está nos chamando e dizer, Senhor, eu quero cumprir. E no ato de cumprir, pode ser que eu simplesmente não veja nenhum resultado. Pode ser que eu passe a minha vida inteira sem contemplar um único fruto. Mas eu quero ser fiel ao Teu chamado, Senhor. E é isso que Deus fala com Ezequiel. Ezequiel, o que eu quero de você é que você seja fiel a isso. Que ouçam, que não ouçam. Que as pessoas entendam, não entendam. Não importa. O que importa é que você seja fiel. O que importa é que você, de fato, viva essa realidade. O que importa é que, no final das contas, você consiga compreender que valeu a pena. E por que valeu a pena? Por que você foi fiel até o fim? Eu penso, irmãos, que o Senhor espera de nós é a fidelidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele um planta e outro rega Apolo e ele. Mas é Deus quem dá o crescimento porque é da mão dele. E mais, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito legal. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao verso 4 Portanto, que todos se considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que importa mesmo é que eu seja fiel ao chamado. O que importa mesmo é que eu consiga levar ao outro essa realidade porque eu fui impactado por essa realidade. se no final das contas eu um dia vou contemplar o resultado, glória a Deus. Se no final das contas a gente vai ter o privilégio de ver o Wendel, por exemplo, dizer, olha, eu fui transformado pela vida de serviço desta igreja, glória a Deus. Se a gente vai ser impactado com o testemunho de alguém que pelo ato de servir experimentou de Deus, se entregou a ele, glória a Deus. Mas nós não somos chamados para fazer isso. Nós somos chamados porque nós queremos ser fiel, fiéis ao chamado dele sobre as nossas vidas. Deus nos chamou para servir e no ato de servir Deus espera de nós a fidelidade. É isso que ele espera de nós. Por fim, última realidade que eu quero destacar nessa noite e isso para mim é libertador, é que os atos de serviço, todos eles fazem parte da capacitação divina e não humana. Deus fala para Ezequiel o seguinte, o relato de Ezequiel enquanto é o chamar de Deus verso 2 do capítulo 2. Enquanto ele falava, Deus falando com Ezequiel, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Deus nos chama, Deus nos convoca, mas além disso, Deus nos capacita. Testemunho de Ezequiel é uma grande prova disso. Deus não só chama Ezequiel, mas Deus dá a Ezequiel tudo aquilo que Ezequiel precisa para que ele sirva e para que ele viva a realidade do serviço que Deus deu para ele. Deus convoca Ezequiel e diz, Ezequiel, eu vou colocar-me dentro de você para que no ato de você fazer o que tem que fazer seja a realidade clara de que eu é que estou conduzindo você. A capacitação é minha. E aí eu gosto do apóstolo Pedro que diz, capítulo 4, verso 10, primeira carta de Pedro, 4, 10, ele vai dizer, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. cada um exerça o dom que recebeu. Bom, primeiro fica claro que todo mundo tem. Deus colocou em todo mundo uma capacitação. Não tem ninguém que diga o seguinte, eu queria muito servir, mas Deus não me deu uma capacitação. Deus deu sim. Deus deu a cada um. E aí diz, cada um o dom que recebeu administrando fielmente a graça de Deus. a multiforme graça de Deus. O que isso significa? Que há N formas se prestar o serviço. Que há várias oportunidades se colocar em serviço para Deus. E aí, eu gosto muito do apóstolo Paulo que vai dizer, mas um só mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que demonstra claramente que Deus, Ele resolveu dar a nós. Do jeito que Ele quer. É do jeito dEle, não o nosso, mas Ele resolveu dar a nós. E aí, quando a gente se coloca disponível para isso, a gente percebe o seguinte, quem provê essa força é o Senhor. E isso é muito claro, porque senão a gente ia achar que era a gente, era o dono, o detentor do poder. E aí, a gente ia se cansar logo, porque a gente vai descobrir que não dá para ser somente com a nossa força. Não dá para ser somente do nosso jeito, se não é uma capacitação divina, a gente não aguenta, ninguém aguentaria. Se não é uma força que vem do Senhor sobre nós, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada. e aí fica claro que no convocar de Deus para nós, Deus faz o serviço completo. Ele nos convoca, Ele nos chama, Ele diz assim, mas eu não vou chamar e deixar você à toa, ou perdido, ou procurando o mês de tentar servir. Não, eu vou lhe dar o subsídio necessário, a capacitação necessária. E aí, sabe o que me chama a atenção? É que qualquer serviço é para a honra e glória do Senhor. não tem um único ato de serviço que seja um mero serviço. A gente, eu vou continuar usando, por exemplo, até terça-feira aqui, tem gente que vem aqui para descascar a batata, descascar a cenoura. Vem aqui, descasca a cenoura e vai embora para casa, porque não pode ficar mais. Esse ato é um ato da glória de Deus, porque é um ato de serviço. A pessoa que vai comer lá depois, não sabe quem foi que descascou a batata, a cenoura, não sabe. E a gente tem essa preocupação, a gente precisa ter essa preocupação de perceber o seguinte, qualquer ato de serviço é um ato importantíssimo, porque todos os atos de serviço são importantíssimos para a glória de Deus. Mesmo que você não seja o pregador, você toque o piano, toque o violão, mas você fica lá na porta, você aperta a mão, você faz parte da corrente de oração, não, corrente de oração não, que eu já usei de novo, né? Do grupo de intercessão, melhorou, melhorou. Do grupo de intercessão, você é aquele que consegue abastecer o organismo da igreja com informações, o boletim, coisas do tipo. Tudo isso é ato de serviço. E tudo isso é igualmente impressionante por causa da maravilha de Deus sobre as nossas vidas. Esses dias eu estava relendo uma entrevista que foi feita, uma equipe de televisão foi na Disneylândia e aí foi perguntar para algumas pessoas, alguns funcionários, o que era para eles trabalhar na Disneylândia? E aí pegou lá um camarada que estava varrendo o chão. E aí virou para o camarada e falou assim, para você o que é servir, trabalhar na Disneylândia? Ele varria o chão. Era um dos varredores lá, da turma lá que limpava lá os corredores para um dos brinquedos. ele disse assim, eu sou um criador de sonhos. Aí o repórter falou assim, mas você varre o chão, você não é o Mickey, você não é o pateta, você varre o chão. Ele disse assim, mas quando eu varro o chão, as pessoas que passam por aqui passam vivendo um sonho. Sabe o que eu entendi dessa expressão desse homem? Ele conseguiu compreender uma realidade. não importa se o seu ato é pequeno ou grande. E aí eu penso, irmãos, que no nosso meio deveria ser assim também. A gente deveria ficar feliz à beça quando a gente faz alguma coisa porque foi o agir de Deus sobre nós. Imagina isso, você quando resolveu apertar a mão de alguém lá na frente, dando um boa noite, você fez isso, sabe por quê? Porque foi o agir de Deus sobre a sua vida. quando você vem para cá e senta e alguém aqui limpou o banco para que você fique confortável, alguém veio aqui e ligou o ar-condicionado antes, parece talvez um pouco, sei lá, qualquer um poderia fazer, até pode ser, mas aquele que fez foi porque foi movido pela ação de Deus, pela glória de Deus para fazer o que fez. portanto, todo o gesto de serviço, todo o ato de serviço passa a ser um ato grandiosíssimo de serviço, não por causa de nós, mas por causa do poder de Deus que age em nós. Eu quero terminar nessa noite, irmãos, falando, lendo um homem, um pastor chamado Steve Jorgen, 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 Steve Jorgen, ele, falando sobre o serviço, ele disse algo que eu achei tremendo, eu falei, eu tenho que compartilhar isso, ele diz o seguinte, nós amamos, servimos e cuidamos dos outros, porque esta é a conduta normal de pessoas cheias do Espírito de Deus, somos cristãos, Cristo foi o servo maior, não podemos deixar de servir, porque o Espírito do servo tem enchido nosso coração, quando servimos, estamos sendo apenas o que naturalmente somos, quando nós fazemos o que fazemos, nós não fazemos porque nós somos melhores do que ninguém, porque nós somos mais capazes do que alguém, nós fazemos porque isso é natural de quem foi impactado pela glória e pelo poder de Deus, portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar nessa noite a atender o chamado de serviço do Senhor, a responder afirmativamente a esse chamado a servir, você tem as suas habilidades, você tem os seus talentos, Deus colocou em você o dom capaz de abençoar a vida de muitos, mas é necessário que você se coloque disponível ao Senhor, que você faça o que nós cantamos aqui agora há pouco, Jesus, eis-me aqui, está aqui quem eu sou, eu sou criatura humana, eu sou, eu sou aquele que serve, mas eu estou disponível a Ti, eu não tenho capacidades em mim, eu até estou tentando entender o que o Senhor quer da minha vida, mas eu estou aqui disponível, eu estou aqui disponível e eu quero fazer a Tua vontade porque eu quero ser fiel ao Seu chamado, é isso que eu quero fazer Senhor, eu espero meu irmão, minha irmã, que você viva essa realidade, que esse chamado seja para você, e que você não somente saiba que é para você, mas que você responda afirmativamente a esse chamado, que você diga ao Senhor, Senhor, é meu, está comigo, me dá aqui, eu, 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 eu sempre gosto de lembrar do jogador Silas, quando a primeira vez que ele foi jogar na seleção brasileira, a primeira vez que ele jogou, entrou em campo pela seleção brasileira, e aí o Tele Santana olhava para o banco e estava todo mundo com as meias arriadas, camisa para fora do short, e tomando água, e nem aí para o jogo, e aí o Silas, quando estava lá no banco de reservas, ele lembrou, disse, falou o seguinte, eu vou puxar a meia, vou amarrar a chuteira, botar a camisa para dentro, e vou ficar olhando para o Tele, e aí ele diz que 30 minutos no segundo tempo, o Tele vira para o banco, quando o Tele vira para o banco, está todo mundo com as meias arriadas, as caneleiras para o lado de fora, as camisas fora do short, e aí o Silas olhando para o Tele, olhando, não queria saber do futebol, estava olhando para o Tele, aí o Tele olha para o Silas, e fala assim, está pronto, vamos lá, vem para o jogo, eu penso o seguinte, irmãos, que chegou a hora da gente fazer isso, puxar as meias, puxar os meiões, amarrar a chuteira, botar a camisa para dentro, e olhar para dizer, Deus, estou pronto, eu vou atender ao teu chamado de serviço, eu vou me colocar disponível, estou pronto, eu quero te convidar a viver essa realidade, e eu tenho uma certeza no meu coração, que isso alegra o coração do Pai, mas isso faz da gente uma das pessoas mais felizes da Terra, Jesus, quando age em serviço, ele lava os pés de todo mundo, ele senta de volta à mesa, e na hora que ele senta à mesa, ele fala para os seus o seguinte, vocês entenderam o que foi que eu fiz? Pois então, vocês serão felizes se vocês praticarem, não é feliz se só souber, não, é feliz quando praticar, eu penso, irmãos, que a gente é feliz quando a gente pratica, porque Deus nos chamou exatamente para isso, amém? Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez? Eu quero te desafiar, meu irmão, nessa noite, a fazer uma oração a Deus, dizer, Deus, eu eis-me aqui, eis-me aqui, e eu quero te servir, eu quero atender a convocação, o Senhor está me chamando, e eu quero responder sim para o teu chamado, eu quero me colocar disponível a ti, eu quero que as pessoas sejam impactadas com os meus atos de serviço, mas não por causa de mim, não porque eu sou quem eu sou, mas porque eu sei que o Senhor me capacita para isso, o Senhor me fortalece para isso, Deus amado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos livrou do pecado, obrigado porque o Senhor nos libertou, obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós sabemos que o Senhor nos fez assim para a tua glória, para adorar e engrandecer o teu nome, mas o Senhor nos fez assim também para que a gente reaja aquilo que o Senhor fez por nós em atos de serviço ao próximo, portanto Senhor aqui está o teu povo nessa noite, e eu não sei, eu não conheço cada coração, mas eu conheço o teu chamado Senhor, eu sei que o Senhor tem uma convocação para cada um de nós, eu sei que o Senhor tem chamado a cada um de nós, o que nós te pedimos Senhor é que de fato esses que aqui estão nessa noite, aceitem o desafio de ter a sua vida como um ato e gesto de serviço em prol do próximo, em direção ao próximo, Deus te rogamos, usa Senhor os talentos, usa Senhor aquilo que está na vida de cada um de nós, e nos ajude Deus a compreendermos onde o Senhor quer que a gente faça, que a gente se coloque Senhor exatamente aonde o Senhor quer, nós aprendemos Senhor aqui na tua casa que a gente tem que ver aonde o Senhor está agindo e nos colocarmos aonde o Senhor estiver agindo para que a gente trabalhe em cooperação contigo, pois é isso que nós queremos fazer Senhor, portanto Senhor abra os nossos olhos para que a gente contemple a realidade e que a gente se coloque exatamente aonde o Senhor quer, mas que a gente faça isso Senhor, porque primeiro entendemos o teu chamado, e segundo porque nós queremos te glorificar, nós queremos te honrar com os nossos atos de serviço, portanto Senhor nos ajude a vivermos assim e vivermos assim para a glória do teu nome, assim nós choramos, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe e que a gente responda ao chamado de Deus. Amém. Amém.